Jó capítulo 22 Ele faz acusa a Jó de grandes pecados. Então, de Temã, ele faz respondeu. Pode alguém ser útil a Deus? Mesmo um sábio, pode ser-lhe de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? O que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? É por sua piedade que ele o repreende e lhe faz acusações? Não é grande a sua maldade? Não são em findos os seus pecados? Sem motivo você exigia penhores dos seus irmãos. Você despojava das roupas os que quase nenhuma tinha. Você não deu água ao sedento e reteve a comida do faminto. Sendo você poderoso, e dono de terras, delas vivendo, e honrado diante de todos. Você mandou embora de mãos vazias as viúvas e quebrou a força dos órfãos. Por isso está cercado de armadilhas e o perigo repentino o apavora. Também por isso você se vê envolto em escuridão que o cega, e o cobrem as águas, em tremenda inundação. Não está Deus nas alturas dos céus? E em que altura estão as estrelas mais distantes? Contudo, você diz, que é que Deus sabe? Poderá julgar através de tão grande escuridão? Nuvens espessas o cobrem, e ele não pode nos ver quando percorre a abóbada dos céus. Você vai continuar no velho caminho que os perversos palmilharam? Estes foram levados antes da hora. Seus alicerces foram arrastados por uma enchente. Eles disseram a Deus, deixa-nos. Que é que o Todo-Poderoso poderá fazer conosco? Contudo, foi ele que encheu de bens as casas deles. Por isso fico longe do conselho dos ímpios. Os justos veem a ruína deles, e se regozijam, os inocentes zomam deles, dizendo. Certo é que os nossos inimigos foram destruídos, e o fogo devorou a sua riqueza. Sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. Aceite a instrução que vem da sua boca e ponha no coração as suas palavras. Se você voltar-se para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar, se afastar da sua tenda injustiça. Lançar ao pó as suas pepitas, o seu ouro puro de ofir as rochas dos vares. O Todo-Poderoso será o seu ouro, será para você prata seleto. É certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. A Ele orará, e Ele ouvirá, e você cumprirá os seus votos. O que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. Quando os homens forem humilhados e você disser, levanta-os, Ele salvará o abatido. Livrará até o que não é inocente, que será liberto graças à pureza que há nas suas mãos. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal, e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário. E ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Obrigado.